Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Ellen Gamer E hoje eu tô trazendo pra vocês 3 banners de Crossfire, tá ok? 3 banners editáveis que eu estarei disponibilizando aí para download na descrição do vídeo, tá ok? Dentro das pastas dos banners vem fontes que eu utilizei no banner, imagens que eu utilizei E aqui um pack com styles, acho que é assim que se pronuncia Pra você executar, e ele vai abrir aí e vai instalar no seu Photoshop, tá ok? Aqui temos o banner editável em formato PSD e aqui uma prévia aí do banner, tá ok? Então você só vai executar aqui e ele vai abrir no Photoshop, tá ok? Pronto, enquanto carrega, deixa eu mostrar aqui pra vocês Esses são os banners, tá? Esse é o primeiro Deixa eu voltar aqui Esse é o primeiro banner Tá? Os 3 foram criados por mim Esse é o segundo banner Todos com personagens do Crossfire, tá ok? Segundo e terceiro banner, tá ok? Deixarei disponível os 3 para download na descrição do vídeo Pronto, vai aparecer isso aqui, aperta em ok Pronto, pessoal, aqui Do ladinho onde você vai editar Tá ok? Tem os textos Tem imagens que você pode estar editando, tá? Se você quiser só editar o nome Vem aqui nesse ícone do T Pra você ter um nome igual esse daqui Você tem que instalar o pack, tá ok? De styles aí Pro Photoshop Você vai estar clicando duas vezes e ele vai modificar aqui A letra, tá ok? Ele modifica Você pode escolher uma que você quiser E aqui você pode estar editando Colocando o nome que você quiser Por exemplo Icaela Pronto, aqui você vai colocar, né? O seu nome, no caso Vou colocar aqui o meu Aliás, o nome que tá no seu canal, né? Você vai colocar aqui Se vai grande, você pode diminuir Ou você pode aumentar aqui Pra ter mais espaço Pronto Pra ficar o nome igual a A prévia aqui no banner Você tem que Instalar as fontes, tá ok? Aqui você pode estar modificando Escolhendo qualquer um Que é bem legal Tá? Mesma coisa você faz com Os outros banners aí Então, pessoal É isso Eu espero que vocês tenham gostado Que eu tenha ajudado Se vocês gostaram Deixa seu like Se você não é inscrito Se inscreva no canal Para mais vídeos Como esse E até mais Se inscreva no canal Start talking like E aí Até mais